Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Lucinha, deputada Marta, deputado Luiz Paulo. Boa tarde, presidente. Deputada Mônica, deputada Célia, meu irmão subtenente Bernardo, deputado Carlos Mink, Carlos Macedo, Gustavo Schmidt, doutor Serginho, Franciane. Parabéns, Franciane. Deus abençoe. Deputado Márcio Pacheco e deputado Coronel Salema. Está conosco aqui, Maiara, deputado Luiz, deputado Flávio, Maiara é vereadora do município de Nova Friburgo, companheira nossa combativa. Seja bem-vinda. Nossa aniversariante do dia de ontem. Deputada Franciane. Não é você que fez aniversário? Anuncio em regime de urgência a discussão única Projeto de Lei nº 1.923, 2020, da Autoria do Deputado Felipe Soares, que fica o Poder Executivo autorizado a incluir professor de Educação Física na equipe técnica da Rede Estadual de Saúde e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de saúde favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco e José Berg Reis. Pendendo de pareceres das Comissões de Trabalho e Orçamento. Para emitir, parecer pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável. Presidente. Marta, por favor eu queria solicitar que vossa excelência designasse a comissão de saúde para dar parecer porque é uma autorização para a área da educação física fazer parte da rede estadual de saúde presidência defere pedir vossa excelência inicialmente eu gostaria de saudar aqui o deputado Felipe Soares dizer que hoje o Ministério do Trabalho numa classificação feita em fevereiro de 2020 coloca o profissional de educação física com atuação inclusiva na área da saúde portanto esse profissional passou a integrar de forma mais clara e objetiva as equipes do programa de atenção básica do SUS como também possibilita a inclusão deste profissional na tabela de prestação de serviço do SUS assim sendo o nosso parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão presidente desculpe eu estou aqui desatento a gente está votando o seu projeto da indústria aqui não não é o primeiro projeto da pauta ah tirou um nove dois três ah tá é o primeiro projeto não tudo bem tudo bem atenção aí assessoria eu é que fiquei desatento assessoria do deputado Carlos Mink não assessoria da mesa olha lá vamos tirar de pau não por essa presidência I love you Lucinha toda semana está na pauta toda semana está nas pautas não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 5788 de 22 de autoria do deputado André Ceciliano que institui o programa de fomento à indústria química do estado do Rio de Janeiro com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar 160 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio ICMS 190-2017 dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de economia e indústria e comércio e assuntos principais desenvolvimento regional de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento eu queria convidar o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer antes, porém queria, deputado Eliomar aproveitar o momento aqui que o Márcio está chegando parabenizar o Sandro Avelar que é o presidente da nossa querida Império Serrano que nos recebeu com muito carinho e atenção e na figura da Império parabenizar o nosso presidente de honra lá o nosso Dionísio Lins também saudar o Jader Soares presidente da Grande Rio campeã em homenagem a Grande Rio vamos saudar Paolo Oliveira, não é Luiz? não, não, não é não, pomba gira não é? senhor presidente vamos saudar quem deve Aroa Echu vamos o parecer deputado Márcio Pacheco com todo o respeito ao nosso amigo Diogo Nogueira senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro presidente André Ciliano antes saudar mandando um beijo carinhosíssimo a nossa vereadora Mayara Felício vereadora do PT de Nova Friburgo uma querida companheira e amiga um orgulho do parlamento friburguense que bom contar com você aqui Mayara André esse é mais um projeto daquele hall de projetos que você tem apresentado eu acho que são importantes porque contribuem para destravar os gargalos em algumas áreas da atividade econômica do Estado mas eles vão passar por audiência pública por mais de uma eu fiz emendas também a todos eles mas acho importante de fato a gente pensar em alternativas que contribuam para a diversificação das nossas atividades econômicas de modo que o Rio de Janeiro possa construir com base nessa estratégia entre outras um plano de desenvolvimento econômico e social no mérito favorável sem prejuízo das emendas que apresentei e das audiências que serão realizadas portanto no mérito favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo parecia favorável com a CCJ presidente depois vem aqui por favor Luiz pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente no caso do seu terceiro projeto em pauta não há nenhum decreto sobre o mesmo é uma legislação de primeira monta e que deve prosperar por isso no mérito voto favorável espero que no momento também da segunda discussão que a vossa excelência possa dar o voto favorável pela comissão de orçamento do deputado Márcio Pacheco parecer favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões agora sim tem três emendas do deputado Valdeck no próximo projeto não tem não tem não anuncio em tramitação adinária e segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 5045A de 21 de autoridade dos deputados Lucinha e Luiz Paulo que dispõe sobre a criação do selo mais segurança alimentar com o intuito de incentivar os municípios do estado do Rio de Janeiro a fortalecerem sua política de segurança alimentar e nutricional em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo por favor em votação em primeira discussão o projeto de lei 1307 de 2015 de autoridade do deputado Atila Nunes que altera a lei 5.645 de 6 de dezembro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual da saúde da criança e do adolescente na forma que menciona pareceres da comissão de constituição pela juridicidade saúde favorável de assuntos da criança e do adolescente favorável relatores Rogério Lisboa Marta Rocha Tia Ju, Luiz Paulo Jair Bittencourt e Rosane Félix em votação o parecer da comissão de constituição de justiça sobre a emenda de plenário com parecer favorável senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada Lucinha questão de ordem presidente a comissão parlamentar de inquérito que apura as irregularidades que vem acontecendo com frequência nos trens da supervia vai estar marcado para segunda-feira presidente nós fizemos segunda-feira agora a ida até o ramal de Santa Cruz os membros da comissão parlamentar de inquérito estivemos na estação de Leodoro embarcamos numa composição fomos até a última estação do ramal de Santa Cruz e segunda-feira agora gostei de pedir o senhor que liberasse a TV Alerj para que ela pudesse também acompanhar os trabalhos da CPI que nós vamos fazer o mesmo trajeto só que de Leodoro sentido a Japeri isso é uma homenagem para ver de perto a realidade caótica que se encontra toda a estrutura da malha ferroviária não só os dormentes como também a questão das canaletas laterais que não existem mais por isso que quando chove alaga toda a parte dos trilhos e aí as composições param de rodar então eu queria pedir ao senhor que pudesse viabilizar para que a nossa TV Alerj daqui o nosso amigo aqui da TV Alerj possa estar presente na segunda-feira nos acompanhando é oito horas da manhã tá bom? Obrigado como diz o samba lá em cima da hora imagine quem vem lá de Japeri imagine quem vem lá de Japeri a presidência defere pedido de vossa excelência anuncia em discussão única projeto de resolução 1088 de 22 de autoria do deputado Luiz Paulo concede medalha tiradente respectivo diploma ao Museu Histórico Nacional parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável ao deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação para o dia de resolução 1110 de 22 de autoria deputada enfermeira Regiane que concede o prêmio Annalere da Saúde à ilustríssima enfermeira Elisete Procópio parecida a comissão de normas internas e proposições proposição interna favorável deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1110 de 22 de autoria da deputada enfermeira Regiane que concede o prêmio Annalere de Saúde à ilustríssima enfermeira Elisete projeto de resolução 1111 de 22 de autoria deputada enfermeira Regiane concede o prêmio Annalere da Saúde à ilustríssima técnica de enfermagem Desumar Faustino Glicério parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado Rosenberg Reis Projeto de resolução em discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação Projeto de resolução 1112 de 22 de autoria deputada enfermeira Regiane concede o prêmio Annalere de Saúde à ilustríssima nutricionista Luciana da Silva Bittencourt Risqué parte da comissão de normas externas proposições novas internas proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não vendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação Projeto de resolução número 1139 de 22 de autoria do deputado André de Siliano que concede medalha tiradente respectivo diploma a senhora Maria Jussá Guimarães produtora cultural e diretora do circo voador parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não vendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação indicação legislativa número 441 de 2021 de autoria do deputado subtenente Bernard solicita ao senetíssimo senhor governador do estado o envio de mensagens dispondo sobre a implantação de um destacamento da polícia ostensiva DPO na comunidade do Morro da Coca-Cola no município de Arraial do Cabo parecida comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação legislativa simples relator deputado Bruno Dauaire em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação parecida com a comissão de indicação o senhor diz que aprova permaneçam como estão aprovado retorna ao autor para elaborar indicação simples incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 5146A de 21 de autoria do deputado Rosenberg Reis que reconhece o eixo viário denominado arco metropolitano do Rio de Janeiro BR 493 como de relevante interesse econômico do estado do Rio de Janeiro pendente de pareceres das comissões de coerção de justiça de transporte de economia indústria e comércio de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle em votação perdão ainda não sobre as emendas de plenário deputado Márcio parecida com a comissão de condição de justiça projeto de lei ou 5146A de 2021 não é isso presidente é senhor presidente o parecer é favorável as emendas 1 4 e 5 favorável com subemenda a emenda 3 prejudicada a emenda 2 pela aprovação da emenda 1 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de transporte deputado da enfermeira Rejane deputado da enfermeira Rejane deputado Alexandre que não aploque presença convida o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela comissão de transporte favorável pela comissão de economia deputado Valdéia Carneiro senhor presidente esse foi um projeto que foi discutido em audiência pública da comissão da região metropolitana a partir daí a partir daí algumas emendas foram produzidas eu deputado Luiz Paulo discutimos a fundo o projeto mandato do deputado Eleomar também e a CCJ acolheu as nossas emendas portanto o parecer da comissão acompanha na íntegra o parecer da CCJ pela comissão pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em votação parecida com a comissão de constituição justiça que pediu forma de final de redação que a presidência defere se os que aprovam ali como estão aprovados em não tem mais emenda de redação porque virou substitutivo está certo então com a aprovação com a redação final vai autógrafo em votação em primeira discussão projeto de lei 381621 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate a automutilação nas escolas da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de constituição pela condicionalidade de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável de saúde favorável de educação favorável de orçamento favorável relatores deputado Carlos Mink subtenente Bernardo Rosenberg Reis Flávio Serafini Márcio Canella dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de assuntos da criança do adolescente do idoso da saúde da educação e orçamento às emendas de plenário permitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco 38 e 16 seu presidente favorável as emendas 4 5 6 contrário às demais emendas voto divergente seu presidente ok voto divergente deputado Luiz Paulo contrário a todas as emendas um a um senhor presidente eu vou depois desse voto contundente do deputado Luiz Paulo sendo um projeto do deputado da Marta Rocha que é impossível negar qualquer pedido vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo contrário a todas as emendas seu presidente passou a ser convergente então é um parecer só pela comissão de assuntos da criança deputada Rosane Félix deputada Alana Passos deputado Daniel Librelon deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Luiz Martins deputada Zeydan presença designa relatora deputada Tia Ju senhor presidente projeto de lei 3816 de 21 da deputada Marta Rocha é um projeto meritório de uma envergadura e de uma importância crucial deputada Marta Rocha nós vivenciamos e presenciamos o momento pandêmico que veio agravar muito mais essa questão da automutilação nós estamos aí retomando as aulas as escolas esse problema já vinha acontecendo intensamente nas escolas e com o agravo da pandemia muitos pais já vinham acompanhando as crianças e adolescentes se automutilarem em casa por conta da depressão e tantos outros problemas e não existe um espaço melhor para se criar um programa de prevenção e combate à automutilação do que o ambiente escolar a deputada Marta Rocha foi muito feliz e a gente não pode esperar outra coisa vindo dessa parlamentar com um projeto de tamanho e vergadura é importantíssimo conforme foi aqui trazido pelo deputado Luiz Paulo o voto divergente que acabou convergente também com a comissão de construção e justiça eu quero aqui deixar claro e já fazer os elogios de um voto favorável acompanhando o voto do deputado Luiz Paulo e também da comissão de construção e justiça tratando-se de um projeto excelente presidente voto favorável acompanhando o voto do deputado Luiz Paulo deputada Marta parabéns é um belíssimo projeto muito atual e fundamental para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção muitas famílias pais mães sofrendo muito por conta desse problema pela comissão de saúde deputado deputada Mônica Francisco ah não perdão Mônica deputada Lucinha está presente favorável presente perdão Mônica porque a Lucinha disse que ia se retirar ia fazer uma questão de ordem mas ela está presente belíssima no plenário muito obrigado queria parabenizar a deputada Marta Rocha projeto muito importante deputada Marta Rocha ainda mais nos momentos que nós vivemos hoje voto favorável com louvor Marta pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente o projeto deputado da Marta Rocha é muito bom muito pertinente acho que o parecer da comissão de constituição e justiça é melhor do que o anterior mas a gente com as emendas 2 e 3 apresentadas pela deputada Zeidan elas só fazem referência de que quem vai ter a responsabilidade de fazer a campanha é a secretaria de estado de educação o que parece redundante porque se trata de ano letivo é mais a gente sempre acha que deixar explícito na lei nesse caso pode ajudar ao cumprimento da lei que é uma lei que a gente quer que pegue e que realmente aconteça esse tipo de campanha nas escolas então nesse sentido o nosso parecer é favorável às emendas 2 e 3 e contrário a todas as demais o projeto é contrário às emendas o parecido a CCJ porque era favorável mas aí o deputado fez o voto divergente e o Márcio retornou então nós vamos votar o projeto original estamos em primeira discussão mas quem está lembrando a questão dos votos divergentes nas comissões mas nós vamos votar o parecer da comissão se é contrário a todas as emendas vamos votar o parecer da comissão o senhor diz que aprova o parecer como estão aprovado o parecer contrário da comissão de Constituição e Justiça em votação o projeto original o senhor diz que aprova o parecer como estão aprovado em primeira discussão retorna em segunda discussão depois eu quero fazer a declaração de voto a esse projeto pode ser agora ou depois pode ser mas está difícil é muito rápido dois minutos é muito rápido dois minutinhos é rapidinho um instante só por favor fica aí mesmo fica aí incluído na ordem do dia de acordo com a palavra primeira do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 15 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 6.643 de 19 eu volto 19 de dezembro de 2013 para estender isenção de taxa de emissão de segunda via documentos relativos a bens móveis e imóveis da vítima na forma que menciona pendente de parecidas das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania tributação controle da arrecadação fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco é o 15 de 2019 15 de 2019 eu pulei vou voltar 50 3 5 presidente 15 de 2019 para aparecer pela constitucionalidade pela comissão de direitos humanos deputada Dani Monteiro presidente o tema extremamente irrelevante a nossa comissão é diferente inclusive muito do que é falado a gente tem um atendimento muito diversificado presidente atendemos famílias do norte do noroeste fluminense que perderam muito dos seus bens materiais por conta da chuva e atendemos também diversos petropolitanos que foi a maior tragédia recente que tivemos em nosso estado então para essas pessoas que muitas vezes perdem tudo em tragédias evitáveis climáticas e ambientais eu acredito que a gerência do poder público para acelerar esses processos garantir isenção é fundamental deputada tia ju visitamos vários abrigos em petrópolis com a comissão nos articulamos com a secretaria de desenvolvimento humano da cidade e essa era a maior reclamação dos petropolitanos que perderam tudo a dificuldade de retirar documentos o custo desses documentos então essa legislação embora seja simples apenas a modificação de uma lei ela vai garantir o exercício da cidadania e a garantia de direitos humanos para quem já foi extremamente violado então o parecer dessa comissão de direitos humanos presidente no mérito é favorável pela comissão de tributação deputado luiz paulo favorável senhor presidente comissão de orçamento deputado março pacheco tá do março favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda projeto de lei 5035 de 21 de autoridade do deputado marcos miller que dispõe sobre a inclusão dos remanescentes do corpo de bombeiros dos municípios do estado do rio de janeiro nos quadros da polícia militar do estado do rio de janeiro em conformidade com o disposto na lei 5.265 de 26 de 11 de 63 e ainda decreto lei 667 de 2 de 7 de 67 artigo 26 dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça servidores públicos defesa civil assuntos municipais e orçamento permitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu solicito a vossa excelência eu vou solicitar a vossa excelência que remeta a CCJ para averiguar a possível prejudicabilidade por conta da lei 2387 de 1995 em tempo eu queria solicitar a vossa excelência e até pedir vossa atenção rapidamente a CCJ se reúne toda quarta-feira às 11 da manhã senhor presidente e temos ali uma participação de sete membros titulares e sete suplentes senhor presidente há pelo menos dois meses que impreterivelmente ou quase sempre nós não temos quórum para deliberar salvo a presença muito sempre muito presente deputado Luiz Paulo deputado Valdeque Carneiro deputada Mônica deputado Carlos Mink eu e deputado Amorim somos efetivos na CCJ e eu quero dizer senhor presidente que há muito tempo nós não temos a participação dos deputados na reunião na reunião da CCJ e quero dizer senhor presidente que a comissão de construção de justiça além de ser uma das importantes comissões dessa casa é sem dúvida nenhuma a comissão de um imenso aprendizado para o mandato do parlamentar há deputados que fazem parte da comissão que nunca foram à reunião da CCJ simplesmente nunca foram nunca foram então senhor presidente eu quero chamar pedir a vossa silêncio e por quê? porque semana que vem semana que vem vamos falar nós dois por favor no mesmo no mesmo sentido começam as reuniões presenciais a partir de semana que vem 11 horas então tirando eu queria chamar atenção por essa razão pedir a vossa silêncio para remeter a CCJ porque pode haver prejudicabilidade a presidência defere a vossa silêncio em relação aos 5035 presidência chamamos os trabalhos à ordem voltamos na página anterior projeto de resolução 5197 de 21 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução 372 de 21 que modifica a lei 8.890 de 20 a fim de impossibilitar a interpretação que implique recolhimento efetivo do imposto ao estado do Rio de Janeiro em valor que corresponda o percentual inferior ao previsto no capo de seu artigo primeiro pareceres da comissão pela condicionalidade minas e energia favorável economia e dos de comércio favorável tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores do Marcio Pacheco Charles Batista Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Márcio Canelo pendente de pareceres das comissões de condição justiça de minas e energia de economia e dos de comércio de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão eu vou querer um pela ordem depois depois da deputada tia ju deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco da CPI 5197 página anterior senhor presidente o parecer é contrário às emendas pela comissão de minas e energia Anderson Moraes boa tarde presidente favorável pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputado Noel de Carvalho não estando presente nosso vice-presidente Valdeque Carneiro parecer a comissão é favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente agora que eu vi a importância desse projeto projeto da nossa CPI vossa excelência já rejeitou a emenda evidentemente que no mérito estou votando favorável não foi não foi não fui eu quem dei o parecer rejeitando as emendas foi o vosso líder ou perdão foi o líder do governo que o vossa excelência sempre que possível na ausência dele faz o papel de relator da comissão de condição de justiça presidente o senhor se vale da minha amizade em relação a vossa excelência porque senão eu diria mas não vou dizer a vossa excelência que em matéria de governabilidade ou de ser governista o senhor ganha de mil hoje viu é porque tem uma diferença de ser o parlamentar do Partido dos Trabalhadores e ser o representante do Parlamento por isso que vossa excelência pode se confundir o senhor está dizendo que o senhor me representa é isso? sim muitas vezes pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável as emendas de plenário foram rejeitadas então vamos votar o parecer da comissão de condição de justiça senhores que aprovam a comissão rejeitada em votação projeto original os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda presidente antes de encerrar a ordem do dia convida a deputada Tia Ju para fazer declaração de votos em seguida a deputada Marta e o deputado Eliomar senhor presidente eu recebi eu não sabia que é que eu recebi uma comissão hoje de servidores do DETRAN no gabinete e fazendo uma solicitação mais do que justíssima é que eles participam de um órgão como servidor público e que não tem esse órgão um plano de cargo carreiras e salário inclusive que é o instrumento que faz e estimula você a entrar no serviço público porque tem a perspectiva de crescimento funcional de acordo com aquilo que está prescrito exatamente no plano de cargo carreira e salário então isto está pronto no DETRAN então falta o DETRAN enviar isto para a Casa Civil e a Casa Civil enviar para esta casa aqui entendeu então a deputada Marta Rocha inclusive já apresentou um projeto de indicação legislativa para que realmente esse plano de cargo carreira e salário essa mensagem viesse do Executivo então mais uma vez nós estamos aqui fazendo não é uma cobrança mas pelo menos uma solicitação de que realmente isto venha gostaria até que houvesse empenho também do presidente desta casa nobre deputado André Siciliano que nunca se furtou a estar do lado do servidor público na defesa dos seus legítimos direitos era essa questão de ordem que eu gostaria de fazer muito obrigado presidente obrigado pela palavra deputado Eliomar e só para consignar voto contrário do 5197 deputado Alexandre Freitas deputado senhor presidente eu gostaria de declarar o meu voto favorável ao projeto 3816 de 21 da deputada Marta Rocha no momento que emitiu o parecer sendo designado por vossa excelência pela comissão da criança já fiz uma pequena explanação do valor agregado a esse projeto de lei que a gente torce que volte muito rapidamente deputada para que seja votado aprovado e sancionado dada a envergadura que esta lei e dos benefícios que essa lei trará para os nossos adolescentes para os nossos jovens estudantes nós sabemos que porque será implantado uma campanha estadual de prevenção e combate automutilação nas escolas da rede de ensino do estado de janeiro não existe melhor remédio do que a prevenção não existe uma melhor forma de se tratar qualquer dano qualquer doença qualquer chaga se não for primeiro pela prevenção e o espaço escolar é muito propício para isso haja visto os professores os educadores eles sempre perceberem muitas muitas questões que os pais às vezes pela correria do dia a dia não consegue ficar ali atento e nós tomamos conhecimento a imprensa divulgou excessivamente e nós vínhamos acompanhando essa questão da automutilação principalmente pelos adolescentes uma carga de pressão de depressão sobre eles a ponto deles se automutilarem eu tenho certeza deputada que um trabalho como esse feito nas escolas estaduais trará grande benefício porque muitos pais têm sofrido muito em ver seus filhos se automutilando o próprio adolescente adolescente que faz automutilação eles não conseguem compreender o porquê que os leva aquilo então é um problema sério gravíssimo de saúde pública que terá o apoio através desse programa de combate de esclarecimento de busca de soluções para um problema crônico como esse nós temos na minha igreja deputada Marta Rocha um grupo de trabalho chamado help é um grupo que trabalha de pessoas totalmente capacitadas preparadas que já vivenciaram situações como essa de automutilação de suicídio que todos os anos fazem muitas campanhas durante o ano inteiro de combate inclusive nas escolas também a igreja tem trabalhado nesse sentido levando o amparo e o auxílio para esses jovens e para essas famílias que tem sofrido com esse dano tão grave que é a automutilação que muitas das vezes na maioria das vezes leva ao suicídio muitos jovens começam a se automutilando e acabam partindo para o suicídio então parabéns e que possamos ter esse projeto de volta o mais rápido possível e sancionado pelo governador Cláudio Castro que eu tenho certeza que fará com muita agilidade pelo compromisso e comprometimento que tem tido com essa parcela da sociedade parabéns deputada Marta Rocha e que consigamos ter este programa aprovado o mais rápido possível gostaria de pedir a vossa excelência assim que ele retornar com a autoria porque teria muito orgulho de fazer parte desse processo junto com vossa excelência muito obrigada deputada Marta Rocha presidente boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente agradecer as palavras gentis da deputada Tia Ju agradecer o gesto generoso e sensível do líder do governo deputado Márcio Pacheco que reconsiderou o seu parecer e deu parecer contrário a todas as emendas apenas dizer que esse projeto é fruto de um exercício de diálogo com a educação o PDT é um partido que sempre valorizou a educação o PDT de Leonel Brizoli de Darcy Ribeiro da escola pública em tempo integral a escola pública de qualidade tem sempre esse olhar voltado para a educação e hoje como bem disse aqui a deputada Tia Ju há uma infinidade de adolescentes que sofrem silenciosamente diante da questão da saúde mental ontem nós tivemos aqui uma audiência pública com o secretário Alexandre Kiep e toda a sua equipe com a presença do Conselho Estadual de Saúde do Ministério Público do presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde e Tia Ju afirmo hoje em segundo lugar o maior número de atendimentos feitos pela rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro são as questões de saúde mental que sem dúvida nenhuma foram impactadas de forma contundente pela questão da Covid-19 então agradecer a todos os meus pares pelo entendimento do que se trata esse projeto e pedir a vossa excelência que se possível na semana que vem traga de novo o projeto para entrar em segunda discussão muito obrigada a presença chama atenção da assessoria o projeto de autoridade da deputada Marta Rocha virá a pauta na próxima terça-feira deputada Renata senhor presidente muito importante acho que esse projeto de lei da deputada Marta Rocha não só encontra eco nas escolas do estado do Rio de Janeiro como na sociedade em geral afinal de contas a gente tem crianças e adolescentes muito impactados sobre esse processo da Covid em que ficaram fora das salas de aula então voltam uma situação de saio de mental não só lamentável mas também há uma falta de preparação inclusive dos profissionais para atender essa criança dois anos depois em que ela esteve fora do ambiente escolar e que teve também uma série de impactos diante da lástima que é para toda a sociedade desafia a própria humanidade do que representa a Covid-19 na vida das pessoas essas crianças voltaram para a escola inclusive com situações de fome de maior miserabilidade então a automutilação é uma realidade não só nas escolas mas em espaços também de favela e periferia onde essas crianças e adolescentes sofrem também com outros impactos além da Covid-19 impactos relacionados à segurança pública a política de segurança pública que muitas vezes ignora a possibilidade de vida das nossas crianças dos nossos adolescentes em especial em idade escolar não é à toa que já fizemos vários debates com relação às crianças atingidas em operações policiais e é claro a gente sabe que essa bala nunca é perdida ela para num corpo infelizmente muitas vezes de crianças e adolescentes então não é possível imaginar que essas crianças não teriam impacto direto na sua saúde mental inclusive também apresentei um projeto para esta casa e está tramitando na casa que a gente possa também vislumbrar o mais rápido possível falando de um programa de prevenção e enfim acolhimento à saúde mental de crianças e adolescentes dentro das favelas e periferias são essas mesmas crianças que estão na rede pública estadual que estão na rede municipal do estado do Rio de Janeiro e a gente tem essencialmente o quanto que é importante preservar a vida das nossas crianças e adolescentes então quero deixar aqui a nossa a nossa alegria diante do projeto de lei da deputada Marta Rocha e sem dúvida nenhuma o nosso apoio obrigada presidente deputado Flávio Serafim pela ordem presidente quero destacar que hoje a gente fez uma audiência pública da frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial onde a gente discutiu a política de cofinanciamento no estado do Rio de Janeiro política que se iniciou com uma lei de nossa autoria minha com vossa excelência estabelecendo a política de cofinanciamento no estado do Rio de Janeiro e depois teve o impulso com a emenda que aprovamos no fundo estadual de combate à pobreza hoje a gente está no quarto ano da implementação dessa política vamos chegar a próximo de 200 milhões de reais que foram repassados a uns municípios do estado do Rio de Janeiro com essa política do cofinanciamento fortalecendo a rede de atenção psicossocial e no momento em que o governo federal tem diminuído os repasses de recursos para a saúde mental no momento em que o governo federal por exemplo nesse momento suspendeu qualquer repasse de recursos para políticas de desinstitucionalização como as residências terapêuticas essa política de cofinanciamento aqui no estado do Rio de Janeiro tem sido um impulso fundamental para a gente dar sequência ao processo de desospitalização desmanicomialização na saúde mental com a consolidação dos equipamentos públicos territoriais e comunitários que compõem a RAPS CAPS CAPS-AD CAPS-3 unidades de acolhimento residências terapêuticas e também leitos de saúde mental em hospitais psiquiátricos e centros de convivência que também foram incluídos na legislação mais recente que nós aprovamos aperfeiçoando o cofinanciamento no estado do Rio de Janeiro então foi uma audiência pública muito boa participaram mais de 100 pessoas muitas entidades movimentos sociais usuários trabalhadores inclusive com uma participação remota de alguns CAPS em que trabalhadores e usuários participaram conjuntamente de forma remota então eu queria destacar a importância dessa audiência pública que é a parte central da luta antimanicomial que a gente trava aqui no estado do Rio de Janeiro e que foi impulsionada por essa lei de nossa autoria parabéns deputado Flávio vamos fazer um bonito encontro aqui no dia 18 de maio vamos preparar vamos preparar para que a gente possa discutir na quarta-feira 18 de maio a excelência demanda o plenário se não houver nenhum impedimento vamos fazer uma bonita audiência pública nada mais a tratar na sessão ordinária do dia mesmo está encerrado agradeço E aí E aí E aí Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 27 de abril de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 34ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 7 minutos. E aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Antes, porém, questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Vossa Excelência leu ontem o meu requerimento de retirada definitiva desse projeto 3535 de 21. Eu vou cantar e vou retirá-lo. Perfeitamente. Ficarei ouvindo o seu cantar. Em regime de urgência, em votação e em discussão única, projeto de lei número 3535 de 21, de autoria do Luiz Paulo, como o próprio autor já colocou, está retirado definitivamente de pauta. Em regime de urgência, em votação e em discussão única, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4785A de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação de procedimentos para aprimoramento da análise do processo de prestação de conta de projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais de fomento direto ou indireto à transparência do processo e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões. Comissão de Justiça, Cultura, Economia e Orçamento à Emenda de Plenário. Um instante só. Contrário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, o parecer é contrário à emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Cultura, deputado Helio Omar Coelho. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Parecendo o mérito é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Então, vamos ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é contrário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Em votação, projeto original, que eu já de pronto já peço coautoria. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Para declaração final. Vossa Excelência vai declarar nesse instante. Obrigado, presidente. Pedir Vossa Excelência coautoria. Que coautoria? Isso. Concedida. Ok. Presidente André Ciliano, deputadas, deputados. Uma palavrinha para explicar aqui esse projeto. Esse projeto foi solicitado pelos produtores de cultura. Deputado Eleomar acompanhou isso, foi discutido na Comissão de Cultura também. Então, o que acontece? É tanta burocracia que as prestações de contas têm milhares de páginas e demoram anos para serem aprovadas, o que acaba sendo um frete e um entupimento da própria Secretaria de Cultura. Então, o procedimento que esse projeto propõe é parecido com o que acontece nacionalmente. Então, tem uma base, as pessoas têm que mostrar que realmente realizaram um evento, um livro, deputado Luiz Paulo, um teatro, em suma, que o assunto foi realizado e as questões fundamentais. E depois, tipo imposto de renda, tem a malha fina, tem a amostragem, etc. Isso foi objeto de uma audiência pública com a equipe da Secretaria de Cultura, com a Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Eleomar, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck. Então, isso é um raro projeto que contempla tanto os produtores culturais quanto a própria Secretaria. E, no fundo, a gente está se referindo ao procedimento adotado no Imposto de Renda e ao procedimento adotado nacionalmente pelos projetos incentivados, por exemplo, pela Lei Rouanet. Com isso, a gente quer mais projetos e menos burocracia, mais eficiência e menos papelada. Então, queria agradecer a todos e dizer que os produtores culturais ficarão muito agradecidos. Eu tenho confiança que esse projeto será sancionado, porque todas as sugestões da Secretária de Cultura foram acatadas da sua equipe. Então, o que a gente quer é isso. Os produtores culturais não podem ficar mais tempo com papelada do que com a produção do seu teatro, da sua música, das suas artes plásticas, dança municipal. Está aqui o deputado Luiz Paulo, um grande defensor do teatro municipal, de tudo o que lá acontece. As pessoas têm que se dedicar mais à atividade e fim. E o estrito para provar que realmente foi feito, mas não se afogar em papelada e burocracia e, ainda por cima, perder a condição de novos financiamentos, porque só se consegue depois que o anterior for aprovado. Então, esse é, e abro para a coautoria, além do presidente que já solicitou e já foi concedido, abro para a coautoria dos deputados que assim desejarem. Então, com a autoria, deputado Marquinhos. Nota, por favor, Marquinhos. Com a autoria, Ceciliano, Eliomar, Valdeque, Bebeto, Dionísio Lins, Mônica Francisco, Luiz Paulo, subtenente Bernardo, deputada Marta Rocha, deputada Renata, deputada Tia Ju, por gentileza, por favor, subtenente, já falei. Deputada Tia, por favor. A presidência, nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo que está encerrada. Está aberto o expediente final. Passa o seu expediente final. Pela ordem do deputado Valdeque. Só pedir a vossa excelência, não vou citar aqui agora, não vou mandar para a vossa excelência, mas tem alguns projetos de minha autoria que já vieram para a pauta em primeiro ou até em segunda, saíram com emendas e não voltaram mais. Então, se eu ficar assim... A bem da disciplina. Pois é, então a bem da disciplina. Estou aqui me dirigindo a vossa excelência para ver se alguns deles começam a reaparecer. Vou mandar o número a vossa excelência para o WhatsApp, por favor. Obrigado. Presidente, antes do senhor sair, o senhor tem alguma devolutiva da reunião de ontem no Palácio? Repete, porque está... Não, não tenho. Não cobrei do máximo. Eu ligo mais tarde um pouquinho para a vossa excelência, tá? Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Retorno. Bom, então aqui, nós já anunciamos no início do mês de abril, a partir da próxima semana, somente presencial às sessões. Então, não teremos o Zoom avisando os deputados, as assessorias, os assessores e assessoras que estão presentes, que estão nos gabinetes. Presencial. Ok? A partir do dia 3. Com vocês, a nossa querida, competente, elegante, deputada, Tia Ju. Primeiro orador escrito no expediente final é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. Senhora presidente, deputada, Tia Ju. Senhoras e senhores e senhores telespectadores da nossa TV Alerje. Senhor intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores e senhores e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. No expediente inicial, senhora presidente, tive a oportunidade de abordar, e vossa excelência presidia, a questão do saldo do resultado deste Carnaval Fora de Época, sob o enfoque das lutas contra os preconceitos, principalmente o preconceito racial e o preconceito religioso. Tendo a oportunidade de fazer aqui um paralelo entre o panteão dos deuses da mitologia greco-romana com aqueles que precedem a mitologia greco-romana, que é o panteão dos deuses africanos. E saldei em especial a Escola de Samba Grande Rio, pela sua ousadia, pela sua estética, pela sua inovação, por trazer o tema da luta contra o preconceito religioso, em especial apresentando ao mundo, ao mundo, porque o Carnaval do Rio é visto no mundo inteiro, o que representa o orixá Exu na mitologia africana, isto é, dos nossos antepassados. Então, feito este paralelo, eu quero chamar a atenção para o lado triste do dia de ontem, que continua no dia de hoje e, quiçá, se torne mais grave no dia de amanhã. A invasão da Rússia à Ucrânia começa a ganhar escalas maiores, porque a Rússia agora já ameaça países vizinhos. Em contrapartida, países membros da OTAN, também no dia de ontem, decidiram, salvo erro de memória, 48 países a mandarem mais armamento para que os ucranianos se defendam do ataque russo. E Putin assinalou que isso pode ser o caminho da Terceira Guerra Mundial, onde, no mínimo, as três maiores potências bélicas do mundo possuem armamentos nucleares. Estou falando, especialmente, da Rússia, dos Estados Unidos e da China, entre outros. Mas estou falando dos três impérios bélicos do mundo. E isso é motivo de grande apreensão para a humanidade. É de grande apreensão sob um enfoque também ambiental, que já anda em um limite tênue. Também estou chamando a atenção para esse tema, porque, com o tempo, parece que as pessoas começam a achar isso, algumas pessoas, isso normal. Dois meses já se passaram de uma guerra sangrenta, com mais de 5 milhões de ucranianos fora do seu país, em êxodo, mas também, não sei nem quantos milhões, dos 44 milhões, estão em trânsito internamente, fugindo de um local para o outro. Então, queria chamar a atenção, mais uma vez, sobre esse tema. E queria dizer, senhora presidente, que os candidatos à presidência da República, e alguns estão fazendo isso, tinham que ter o tirocínio, o tirocínio de pautarem a sua agenda para discutir a economia brasileira e como se enfrentar às desigualdades sociais. Esse é o tema central. Não é tema central, senhora presidente. Ficar esgrimindo com decisões do Supremo. Sejam elas corretas ou não. Não reside aí o drama da população brasileira. O dólar voltou a subir, já está passando de 5 reais, a bolsa voltou a cair, a inflação não cedeu, continua a avançar, as feiras e os supermercados, senhora presidente, são testemunhas oculares da história. Com o mesmo dinheiro, a cada dia, se compra menos. A recuperação do emprego é lenta. O custo do transporte está um absurdo. E o transporte está numa crise profunda. e, sem transporte, não se viabiliza a produção. Esse é o quadro nacional que tem que estar no tema do debate político. Daqui a três dias, senhora presidente, primeiro de maio, vamos comemorar o dia do trabalhador brasileiro, deputado Valdé Carneiro. Aí eu pergunto, neste atual estágio, comemorar o quê? O desemprego? O salário mínimo? Falar em salário mínimo, senhora presidente. Vamos já chegar em 1º de maio. Cadê o piso mínimo regional, senhora presidente? Que era para ser votado em dezembro do ano passado. Já estamos em 1º de maio. Nenhuma mensagem, até o presente momento, chegou nessa casa. Acredito até que chegará, às vésperas do 1º de maio, até acredito. Porque o governo do Estado é movido a fatos e passado o momento esquece. A senhora lembra o governador vindo a público, dizendo que ia acabar com o narco nas estações da nossa supervia? Vamos lá, segunda-feira, continua tudo, dantes como no céu da brante. Dá um impacto e parece que resolveu dando um... fazendo um discurso ou dando uma coletiva. nada se resolve só com discurso e com coletiva. As coisas se resolvem com a ação continuada. Com a ação continuada. Então, eu queria deixar aqui a minha apreensão com o noticiário de final de ontem, de ontem à noite, final de ontem à noite, em relação a essa questão tão séria que o mundo está vivendo, que é a invasão da Rússia na Ucrânia e o desdobramento de tudo isso. E, para terminar, senhora presidente, em homenagem ao deputado Valdeck Carneiro, que é um carioca nato, se criou em Jacarepaguá, e, posteriormente, foi para Niterói, mas que fez o doutorado na Sorbonne, na França, para anunciar que, domingo, acompanhamos o resultado das eleições francesas. e a esquerda francesa teve a coragem, já no primeiro dia, quando deu o resultado para o segundo turno, vir a público e dizer não daremos um voto à senhora Le Pen. teve a coragem de fazer essa... Não disse que estava votando no outro, mas na senhora Le Pen não ia ter um voto. O que os eleitores decidiram é outra coisa, mas a senhora Le Pen, mais uma vez, à direita reacionária e conservadora da França, contra a imigração, perdeu as eleições para o senhor Macron, um candidato do que eu posso chamar do centro liberal. Não estou dizendo que essa é a posição do deputado Valdeck, mas estou querendo mostrar que entre a direita mais radical, mais atrasada e um homem de centro liberal, a França ainda preferiu este caminho. Mas a senhora veja a França é um país em tese de vanguarda. A eleição foi para o segundo turno entre um candidato de centro e uma candidata de centro-direita. E daqui a 30 dias, aproximadamente, se eu errar o deputado Valdeck me corrija, porque ele conhece o calendário das eleições francesas melhor do que eu, e eu acho isso correto, aí se escolherá o novo parlamento francês, depois de escolher o presidente. E aí vai ser um outro jogo de composições para ver quem vai compor a maioria no parlamento. Não sou analista político das eleições francesas, mas, com esse critério que me parece interessante, dificilmente um presidente reeleito vai deixar de compor a maioria, mas, as forças oposicionistas têm que se movimentarem para reequilibrar esse voto no parlamento francês. e é uma eleição, não é um eleitorado grande, teve uma abstenção muito forte, mas é um país de grande simbologia dentro do campo humanitário, dentro do campo democrático, do campo libertário do mundo. tanto é, deputado Valdeck, e o senhor conhece melhor do que eu, hoje, quando dava aula, falei sobre ele, que foi Montesquieu quem deu corpo àquilo que reside em todas as cartas democráticas do mundo, o que é chamado da tríade, que é o pilar da democracia. o equilíbrio e a vida harmônica entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. É uma criação de Montesquieu. É claro, passaram-se centenas de anos, hoje não é mais essa trinca maravilhosa só, tem o Ministério Público, a Defensoria, a Sociedade Civil, organizada, tem os órgãos de controle externo e controle interno, os tribunais de contas e etc., mas nasceu lá essa concepção democrática. Daí a importância da gente sempre falar sobre as eleições francesas. E concluindo, senhora presidente, em 1968, quando o deputado Valdeck ainda não era nascido e estávamos nós no movimento estudantil, o movimento estudantil francês foi paradigma para todos os outros movimentos estudantis. Começou isso na universidade francesa, através daquela época de um líder estudantil que comandava com brilhantismo as manifestações estudantis na França, que era Cobandi, Daniel Cobandi, que depois se estendeu para a Alemanha, onde despontou uma outra liderança, de Rude, o Vermelho, e que depois nos inspirou aqui no Brasil para que fôssemos às ruas enquanto estudantes para derrubar a ditadura, que, de fato, só caiu muitos anos depois. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, deputada Tia Ju, presidindo esse expediente final. Senhoras e deputadas, senhores deputados presentes, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho do Parlamento Estadual. Deputada Tia Ju, eu quero aqui me manifestar no dia de hoje, no expediente final, sobre dois pontos. Em primeiro lugar, retomar a questão de ordem levantada pelo deputado Flávio Serafini a respeito da importante audiência pública realizada hoje nesta Casa por iniciativa da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Presidida pelo Flávio, que eu integro, deputado Mink, deputado Eliomar. Foi uma audiência muito importante, primeiro, porque muito representativa, deputada Tia Ju, não apenas quantitativamente, mas nós tivemos a participação, não apenas de parlamentares, como também de gestores da área de saúde mental, profissionais de saúde mental que estão na ponta do sistema, nas unidades que integram a rede de atenção psicossocial, a RAPS. Tivemos a presença de pesquisadores que estudam o tema da saúde mental, representações de usuários, portanto, uma audiência muito representativa, que teve como centro do debate a pauta do cofinanciamento. É importante lembrar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema tripartite, deputado Tia Ju, é um sistema tripartite porque ele conta, ou deveria contar, com a cogestão do ente federal, do ente estadual e do ente municipal. Contudo, no caso da saúde mental, o mais comum até hoje é uma ausência, uma omissão por parte do ente federativo estadual em relação ao custeio do funcionamento das unidades que integram a rede de atenção psicossocial, CAPES-AD, CAPES, CAPSI, as residências terapêuticas, os centros de convivência e, eventualmente, também até a existência de leitos de saúde mental em hospitais gerais. No caso do Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos, nós temos assistido a uma participação cada vez mais substantiva do ente estadual no financiamento, no cofinanciamento da saúde mental. E esse impulso teve lugar aqui na Assembleia Legislativa, com uma lei que o Flávio apresentou, que foi aprovada, instituindo a participação do Estado no cofinanciamento, depois nós fizemos, produzimos avanços, garantindo uma fonte de custeio, vinculando esse cofinanciamento ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Sociais. Depois disso, nós estendemos esse cofinanciamento também ao custeio dos leitos gerais, dos leitos de saúde mental em hospitais gerais, e, mais recentemente, também estendemos esse custeio aos centros de convivência. Então, no Rio de Janeiro, os números falam por si mesmos e são muito expressivos. Por exemplo, neste ano, há uma previsão de investimentos na saúde mental, na rede de atenção psicossocial, na ordem de R$ 55 milhões, R$ 10 milhões a mais que no ano passado. De 2019 para cá, são cerca de R$ 200 milhões investidos pelo ente estadual no cofinanciamento da RAPS, que me parece fundamental, sobretudo neste momento em que nós assistimos a uma verdadeira ofensiva, deputada Renata Souza, uma verdadeira ofensiva do governo negacionista e neofascista de Jair Bolsonaro, também contra a saúde mental. Este governo que nega a ciência, este governo que ataca a diversidade cultural, este governo que desrespeita a diversidade ambiental, que quer amordaçar a escola, professores e professoras também têm para com a saúde mental uma atitude autoritária, uma atitude de desconstrução dos princípios das diretrizes que estão consolidadas no Brasil da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Faz-se muito referência ao médico italiano, o Tia Ju Franco Basaglia, como a referência dessa reforma psiquiátrica no mundo, mas antes de Basaglia, aqui no Brasil, nós tínhamos Nise da Silveira, que já dava uma contribuição importante buscando a construção de terapêuticas, ou de terapias alternativas ao enclausuramento, enfim, à internação dos pacientes em situação de sofrimento mental. Pois bem, nesse sentido, o melhor antídoto para conter a ofensiva do governo federal contra a reforma psiquiátrica, contra a luta antimanicomial antimanicomial é efetivamente fortalecer a rede de atenção psicossocial. Esta é a melhor estratégia, não a outra. Por isso que é importante que a participação do Estado no financiamento dessa rede possa também servir como estímulo, por um lado, a outros entes federativos estaduais que seguem se omitindo em relação a essa pauta e também a frente cumprir um papel mais protagonista na fiscalização da participação dos municípios, porque os municípios têm um papel absolutamente fundamental na gestão das unidades da ponta. Por isso, eu quero aqui saudar, o deputado Flávio Serafini assume momentaneamente aqui a presidência dos trabalhos e falava exatamente, Flávio, da audiência pública importante que fizemos hoje, dos avanços que temos reconhecido no Estado do Rio de Janeiro, mas que são avanços produzidos por este diálogo que envolve gestores de saúde mental, envolve a frente parlamentar, envolve os movimentos sociais muito importantes na formulação de diretrizes, na formulação de conteúdos para essa política pública e, sobretudo, a presença de usuários, a presença de especialistas, a presença, enfim, de parlamentares de outras casas legislativas que estão próximos desse debate. Faço aqui essa menção porque ela é muito importante. Em segundo lugar, eu queria, nessa minha intervenção de hoje, também me congratular com as duas escolas de samba que venceram o Carnaval no Rio de Janeiro, no grupo de acesso, na verdade, no grupo ouro, a escola de samba, tradicional escola de samba, Império Serrano, oriunda do Morro da Serrinha e Madureira, a Império Serrano que já figurou entre as grandes escolas vitoriosas do primeiro grupo de escola de samba do Rio de Janeiro, volta agora ao chamado grupo especial com a vitória que obteve neste Carnaval. Ao mesmo tempo, também, a Grande Rio, escola de Caxias, da Baixada Fluminense, vitoriosa, depois de vários vice-campeonatos, depois de carnavais carnavais lindos apresentados na Avenida, desta vez, faturou o primeiro lugar. Então, eu quero não apenas me congratular com as comunidades de Madureira, da Serrinha, de Caxias, da Baixada Fluminense, pela vitória de suas escolas de samba, mas, sobretudo, ressaltar, sobretudo, ressaltar como que os enredos que essas escolas apresentaram e desenvolveram na Avenida são muito importantes para fortalecer a luta contra o racismo religioso e contra a intolerância religiosa, deputada Marta Rocha, que presidiu a nossa CPI sobre o tempo, porque ambas as escolas abordaram enredos que tratam desta questão mais ou menos diretamente. No caso do Império Serrano, nós tivemos um enredo que também fez menção a esta questão, quando coloca em evidência o capoeirista Besouro Mangangá e também a sua relação com as religiões de matriz africana na nossa Bahia, na nossa querida Bahia. No caso da Grande Rio, coloca em evidência este ente sagrado das religiões de matriz africana, aliás, muito comumente diabolizado nas matrizes religiosas ocidentais, e aqui eu me refiro a Exu, que é um personagem central da mitologia e das religiões de matriz africana, porque o Exu, ele faz uma espécie de meio de campo, ele é um intermediário, Flávio, entre os humanos e os orixás. Aliás, na mesa dos orixás, Exu é quem come primeiro. Por último, é o Xalá, que é o orixá dos orixás, mas é Exu quem come primeiro. O Exu é o orixá da festa, da alegria, da malemolência, e é por isso que ele funciona nessa mitologia como uma espécie de servidor dos orixás, fazendo a mediação entre esses orixás e os seres humanos que professam essa fé, que professam essa religião. Portanto, tanto a Grande Rio quanto a Império Serrano merecem nossos cumprimentos pelas vitórias obtidas, mas também, mas também pela pauta, pelo enredo, pelo tema que desenvolveram lindamente na Avenida, que é mais uma contribuição para que a gente possa enfrentar, superar e eliminar da convivência social essa chaga terrível que é a intolerância religiosa, é o ódio religioso, é o racismo religioso que se abate, sobretudo, que se abate, sobretudo, sobre as religiões de matriz africana. Portanto, minha saudação a essas escolas pelas vitórias que obtiveram e pelos temas que apresentaram na Avenida neste ano. Obrigado. Obrigado, deputado Aldeia Carneiro. Próximo orador de escrita, deputada Marta Rossi. Vossa excelência dispõe dez minutos para fazer a palavra. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente exercício, o deputado Flávio Serafini, e quero também aqui fazer uma saudação a essa expressão da cultura popular, que é o carnaval, que foi traduzido na última semana no desfile das campeãs, perdão, no desfile das escolas de samba. E quero saudar na figura da minha querida Estação Primeira Mangueira, que levou para a Marquês de Sapucaí a história da sua tradição, a história de delegado, a história de jamelão, a história de cartola, fazendo exatamente esse elo entre a ancestralidade e o futuro, e permeando esse elo com a cultura popular. Quero parabenizar as escolas que foram campeãs, tanto no Grupo Ouro, quanto no Grupo Especial, e apenas fazer uma referência aqui, a fala do deputado Valdeck, acho que essa presença constante de enredos que trataram como pano de fundo da questão do racismo, da questão do preconceito ou da intolerância religiosa, eu acho que traduz muito esse sentimento do povo do Estado do Rio de Janeiro que, sem dúvida nenhuma, quer construir uma sociedade pautada numa cultura de paz longe da intolerância, longe da violência e longe do preconceito. Mas eu queria rapidamente fazer o uso da tribuna exatamente para falar um pouco sobre a gestão de riscos em eventos climáticos e em eventos externos. Está tramitando nessa casa, tramitou no dia de ontem, eu não tive oportunidade de me inscrever no expediente final para debater, um projeto de minha autoria que, na verdade, deseja criar um plano integrado para que possa atender essa gestão de riscos. E, quando eu me debrucei sobre esse tema, exatamente a partir do ocorrido no município de Petrópolis nos últimos meses, eu pude perceber que há uma convergência entre a interação social e o meio ambiente. E essa convergência, via de regra, pode resultar em desastres e pode resultar em eventos climáticos que ponham em risco não só o patrimônio, mas também a integridade física da população. Portanto, é preciso entender que os impactos, na verdade, são respostas que devem ser dadas a partir do desenvolvimento social e econômico de cada sociedade. Eu fiz, ainda que rapidamente, um estudo, a partir da década de 80, para entender um pouco qual era a dinâmica social que facilitou e que permeou esses desastres climáticos, e a gente vê que, desde a década de 80, nós vivenciamos um movimento de uma semi-estagnação econômica em que a questão da habitação, e isso já foi dito aqui várias vezes, inclusive pelo deputado Flávio Serafini, que fala há todo tempo sobre a questão do programa de habitação de interesse social, a gente vê que nós estamos diante de municípios que têm aglomerados e com uma precária estrutura urbana. Por outro lado, o retrato dos desastres recentes, a gente percebe que esse tema vem pautando a agenda governamental há muito tempo. Quando pensamos em chuvas e deslizamentos, não podemos esquecer de Angra em 2002 e em 2010, não podemos esquecer do Morro Bumba em Niterói em 2010 e na região serrana em 2011. E agora, em 2022, tanto em Petrópolis como também na cidade de Angra dos Reis. Lá em 2002, Angra dos Reis vivenciou uma forte chuva que trouxe causa à cidade. Isso acarretou a morte de 34 pessoas, seis crianças, 150 feridos e 1.500 desabrigados. Em 2010, um novo fenômeno se escreve na história da cidade de Angra, desta vez, num réveillon, e todos nós temos na memória marcada exatamente a uma pousada que foi soterrada no distrito de Bananal na noite de réveillon que acarretou a morte de 53 pessoas. Em 2010, o Morro do Bumba em Niterói, e aí há um destaque a fazer porque havia ali uma dinâmica típica de um processo de urbanização. Aquela área era uma área que não trazia o atrativo ao mercado imobiliário, portando pouco priorizada para o uso urbano. Aquela área, na década de 70 a 1986, acomodou um alojamento de lixo, um vazadouro de lixo desativado posteriormente e que permitiu, então, a ocupação do local por moradias de natureza irregular em local de elevado declive. ali estavam 300 residências construídas acima de um depósito de lixo, portanto, o que nós podíamos prever ali era um desastre anunciado, as chuvas intensas desencadearam o deslizamento e, posteriormente, uma explosão do gás proveniente do lixo que anteriormente ali era aterrado e há, sim, notícias de 50 a 166 pessoas morreram, 200 domicílios foram destruídos. Logo em seguida, no início de 2011, nós tivemos, então, a região serrana e basta apenas se lembrar daquele episódio para dizer que, em 2011, nós tivemos 400 milímetros de chuva no período de 24 horas. Em 2022, entre os dias 11, em 2022, nós tivemos, na verdade, três vezes mais o volume de água em apenas 24 horas. Há uma pesquisa do IBGE que diz que, nesse recorte temporal entre 2011 e 2013, a data dessa pesquisa, considerando aí os três tipos de riscos que podem acarretar esses desastres climáticos, sejam as enchentes, as ensurradas ou os deslizamentos, nós tivemos, no estado do Rio de Janeiro, 4.969 deslizamentos, 191 inundações e 647 enchentes. E é preciso que a gente perceba que o resultado de fevereiro de 2022 na cidade de Petrópolis, em apenas três horas, nós tivemos 258 milímetros de chuva, acarretando 233 pessoas mortas, enquanto que, em 2011, nós tivemos 400 milímetros de chuva em 24 horas. Disso tudo que podemos dizer, e é isso que o nosso projeto de lei pretende dar luz e pretende criar a obrigatoriedade de um plano integrado para enfrentar essas crises, na verdade, isso tudo retrata falta de planejamento urbano, falta de implementação de medidas de prevenção, as medidas que são, porventuras, aproveitar, apresentadas, não têm um processo de fiscalização, uma ausência de gerenciamento de risco, que leva, sem dúvida nenhuma, à destruição, ao caos, a cada nova temporada de chuva. Nós temos um projeto nessa casa que criou uma subsecretaria para tratar da questão do risco e, com todo respeito a essa ideia, essa ideia é extremamente importante, mas tão importante quanto a criação do órgão, é que faça parte da agenda governamental, dos compromissos do Estado do Rio de Janeiro, do plano estratégico que está sendo apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, a criação de uma metodologia que faça o gerenciamento do risco para que, assim, nós possamos verdadeiramente dar uma dimensão real aos riscos ambientais e ter um cuidado maior com a gestão ambiental, com a gestão dos riscos e entendendo que não é possível desvincular o planejamento urbano ao meio ambiente, não é possível que a gente possa pensar num planejamento urbano sem pensar na questão da gestão dos riscos e sem pensar no respeito ao meio ambiente. É óbvio que a quantidade de chuvas, acrescidas as construções inadequadas, acrescidas a ocupação de áreas de proteção ambiental, acrescida uma falta de estrutura de drenagem e é uma realidade cruel, que é o desmatamento generalizado, a composição de todos esses elementos irá resultar apenas num resultado, num resultado cruel que paga de forma rotineira o povo do Estado do Rio de Janeiro. O desastre climático, o risco ambiental e, portanto, é preciso que, de uma forma permanente e efetiva o governo do Estado do Rio de Janeiro construa um plano integrado para enfrentar os riscos e os desastres climáticos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Chamo a V. Exª a assumir aqui a presidência da sessão. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos que me assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho ao plenário falar da audiência pública que realizamos no dia de hoje sobre a política de cofinanciamento da saúde mental no Estado do Rio de Janeiro. Eu sou autor da lei 8154 de 2018 que estabeleceu no Estado do Rio de Janeiro parâmetros para o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial. A gente tem no Brasil uma gestão tripartite do Estado onde a União os Estados e os municípios contribuem com a gestão do sistema único de saúde. Mas na saúde mental em especial desde que a gente iniciou o processo de reforma psiquiátrica caminhando no sentido da deshospitalização entendendo que a pessoa que tem sofrimento psíquico que tem transtornos mentais ela tem que ser tratada com dignidade e a garantia da liberdade dessa pessoa para que ela possa conviver com a sua família conviver com a sociedade e ter atenção psicossocial garantida no seu território na sua comunidade a gente passou a vivenciar uma situação onde os municípios foram assumindo a gestão o Ministério da Saúde e o governo federal foram assumindo o papel de principal planejador e financiador da política e os Estados foram aos poucos reduzindo o seu papel à medida que os hospitais psiquiátricos foram sendo corretamente fechados para dar transição a esse novo modelo que substitui o hospital psiquiátrico garantindo atendimento digno e humanizado para as pessoas em sofrimento psíquico só que naturalmente essa ausência do Estado causava uma distorção porque os municípios foram ficando cada vez mais sobrecarregados no financiamento da política de saúde mental fazendo com que em especial a rede de atenção psicossocial fosse alvo de um subfinanciamento ainda maior do que o conjunto do sistema único de saúde já está submetido no nosso país então a gente com a aprovação da lei 8154 estabeleceu parâmetros para que o Estado do Rio de Janeiro passasse a atuar ativamente não só no gerenciamento das políticas mas também financiando as políticas e reestabelecendo o pacto federativo no que diz respeito a contribuição tripartite nas políticas de saúde mental e a gente conseguiu quando da votação e da discussão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza nessa casa eu apresentei uma emenda que vinculou 0,25% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza ao cofinanciamento da RAPS com isso a gente passa a ter um repasse obrigatório de recursos para garantir essa política e essa política começou a ser implementada no ano de 2019 felizmente os gestores da saúde mental do Estado não só respeitaram o valor que a gente estabeleceu no Fundo Estadual de Combate à Pobreza como ampliaram o valor investido incluindo nesses repasses recursos do orçamento estadual da saúde do Estado do Rio de Janeiro com isso a gente passou a ter no Estado do Rio de Janeiro um incremento inédito no nosso país do financiamento das políticas de saúde mental hoje quando a gente está no quarto ano de implementação da política já tivemos 2019 2020 2021 estamos em 2022 nós estamos alcançando quase 200 milhões de reais que vão se completar ao término desse ano sendo repassado do Estado para os municípios o que isso significa significa por exemplo que a gente teve no Estado do Rio de Janeiro cerca de 80 leitos para a saúde mental em hospital geral que não teriam sido abertos se não fosse a política do cofinanciamento isso é muito importante porque isso faz com que a atenção à crise ela se dê ou na rede de atenção psicosocial ou no hospital geral tirando a centralidade que os hospitais psiquiátricos que os manicômios tem na atenção à saúde mental a gente consegue por exemplo com o cofinanciamento hoje contribuir para que mais de 100 leitos de residência terapêutica estejam funcionando a residência terapêutica é aquele equipamento público que garante que aquela pessoa que passou muitas vezes décadas internadas no hospital psiquiátrico perdendo a sua vida social perdendo o seu direito à liberdade ela possa viver numa casa assistida de acordo com a gravidade do seu quadro mas em liberdade com muito mais autonomia com muito mais saúde saindo de dentro de uma instituição hospitalar a gente tinha no estado do Rio de Janeiro há cinco anos atrás mais de mil pessoas internadas em hospital psiquiátrico hoje nós temos menos de 500 internadas em longa permanência boa parte dessas desinstitucionalizações estão diretamente ligadas a essa política de cofinanciamento isso num cenário onde o governo federal tem boicotado atacado e tentado desmontar a política de atenção psicossocial no Brasil Bolsonaro chegou a ameaçar revogar todas as portarias que regulamentavam a RAPS depois recuou diante do levante que aconteceu no movimento antimanicomial mas agora recentemente por exemplo ele suspendeu completamente qualquer repasse para as políticas de desinstitucionalização como por exemplo o financiamento dessas residências terapêuticas com isso o cofinanciamento do estado do Rio de Janeiro cada vez mais ele é um contraponto a essa lógica manicomial que o governo Bolsonaro tenta reintroduzir com cada vez mais centralidade nas nossas políticas de saúde mental no Brasil além disso o governo federal passou a usar uma lógica de postergar o credenciamento e a habilitação de novos equipamentos por exemplo CAPS CAPS 3 CAPS AD que vão sendo abertos pelos municípios mas que o governo federal não habilita não credencia e com isso não repassa recursos estrangulando as finanças do município e levando a diminuição da rede por falta de financiamento com a política de cofinanciamento a gente tem conseguido fazer com que aqui no estado do Rio de Janeiro haja um contraponto evidentemente a gente enfrenta contradições esse governo estadual que por um lado através da superintendência de saúde mental da secretaria estadual de saúde está dando sequência a essas políticas é o mesmo governo que também está botando um monte de dinheiro nos asilos religiosos que eles chamam de comunidades terapêuticas que são instituições religiosas que sem nenhuma equipe técnico científica da área de saúde tem promovido internações de usuários de drogas com atuações que são verdadeiros desrespeitos aos direitos mais básicos da população então a gente sabe que aqui no estado do Rio de Janeiro a situação também é muito contraditória mas a gente fica feliz de ter contribuído com que para que num cenário de tantos retrocessos especialmente em políticas que pensem a garantia da dignidade humana os direitos humanos o convívio com a diversidade a gente esteja agora nesse ano completando quatro anos da política de cofinanciamento que tem contribuído muito para o avanço da luta antimanicomial que se dá principalmente com a consolidação de uma rede de atenção psicossocial eu destaco que a própria política de cofinanciamento ainda tem muitas dificuldades a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de controle a gente precisa ampliar os requisitos de pactuação desse repasse para os municípios para que os municípios não peguem o dinheiro estadual e deixem de investir o seu próprio recurso a ideia é a responsabilização tripartite onde recursos se somem para o fortalecimento da rede então a gente tem que avançar em vários desses elementos que eu resumiria na ideia de que tem que ter mais controle social tem que ter mais transparência isso é muito importante tem que ter uma política nacional que não atrapalhe porque a verdade é que hoje o governo federal tem trabalhado para desmontar a rede de atenção psicossocial então todo militante antimanicomial toda pessoa que enfrenta sofrimento psíquico que sabe a dor que é ter alguém com sofrimento com transtorno mental na família é fundamental derrotar Bolsonaro que é o maior inimigo da política antimanicomial no Brasil tem desmontado tem atacado se associou à indústria da loucura aqueles donos de hospitais psiquiátricos que ganham com internação que ganham com gente que perde o direito à liberdade que perde o direito à vida porque enfrenta sofrimento psíquico então a gente tem que mudar essa página que a gente está enfrentando na esfera federal tem que aperfeiçoar os mecanismos aqui no estado do Rio de Janeiro mas a gente tem que lutar para que essa política seja cada vez mais consolidada que seja replicada em outros estados e que não tenha nenhuma possibilidade de ruptura e descontinuidade aqui no estado do Rio de Janeiro porque eu não tenho dúvida se a gente consegue permanecer e fortalecer essa política a gente em alguns anos vai conseguir induzir no nosso estado a consolidação de uma rede de atenção psicossocial que vai diminuir muito o sofrimento da nossa população porque vai garantir atenção porque vai garantir promoção da saúde porque vai mudar a realidade de vida das pessoas então a audiência hoje foi muito importante contou com usuários com trabalhadores com movimentos sociais com gestores estaduais com gestores de vários municípios e a gente vai continuar na luta porque a gente na frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial a gente sempre reafirma que loucura não se prende saúde não se vende não daremos nenhum passo atrás manicômios nunca mais agradecendo ao deputado Flávio Serafini não havendo mais orador inscrito encerra-se o expediente final boa tarde a todas e todos a gente vai dar